Olá, gente! Desejamos a vocês um Feliz Natal! Olá! Sofia e Richard vão falar agora em português, em alemão. Como é desejar um Feliz Natal em alemão? Olá, pessoal! Olá! Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Ok! E hoje eu vou falar sobre o Natal em alemão. Oi, Jesus! Nós vamos cantar uma música que a criança queria, e essa música é em alemão, que fala sobre Jesus, Jesus criança, né? O nascimento de Jesus. Então vamos cantar, né? Aniare Vida! Aniare Vida! Quando as Cristos Vem Na terra Vida Ouvidamente Vem Ok, essa foi a musiquinha E desejamos a vocês Um Feliz Natal E que todos fiquem Saudáveis, como dizem os alemães Que todos Que esse corona Não passe por nossas vidas Por nossas famílias E aos doentes Desejamos saúde e que se recuperem Amém? Amém